Eu sou Caetano Veloso e esta é a primeira entrevista da minha coluna na Mídia Ninja na Casa Ninja Bahia. Os ninjas estão na Bahia, minha terra, onde eu já estou desde dezembro e para começar direito, eu vou conversar agora com o Russo Passapuço. Isso aqui é o cara que canta, parece que dirige, organiza o movimento durante as saídas do Baiana System no Carnaval da Bahia e eu, antes de vir conversar com você, eu ouvi de novo o segundo disco e um pouquinho do primeiro e tudo que você me mostrou do que vem, né? Eu reouvi as coisas, eu achei que o desenvolvimento de vocês é muito sólido, muito grande, porque tudo é muito bonito e interessante, para mim se tornou, se multiplicou como coisa bela e forte durante o Carnaval eu vendo na rua e hoje e ontem, ouvindo as novas gravações, reouvindo as antigas, eu vi que o desenvolvimento é muito consistente. O som e as ideias, todas as coisas que há no disco novo são muito impressionantes. Eu também, eu também queria muito que já tivesse lançado, foram oito meses, nove meses de pesquisa, isso tudo que você está falando eu acho muito bonito, porque isso tudo não é o Baiana System, isso tudo é quando a gente parou e falou assim, vamos, porque o disco Duas Cidades é muito desse ambiente que eu te falei inicialmente, Sound System, novas vertentes, pesquisa, rua, urbano, em que cidade você se encaixa, cidade de outra, cidade de baixo, tudo muito dentro de Salvador, das vivências de um pelourinho, as descobertas de um maciel de cima, maciel de baixo, onde era o mercado modelo, o que queimou, o que não queimou, todas essas buscas da gente fez de Duas Cidades e a gente foi para São Paulo para fazer e aí fez lá com o Ganja Man, voltou, ele foi um ótimo tradutor, ajudou a gente muito a entender, a traduzir. O Ganja Man é bom. Essas estruturas todas e de repente nesse disco a gente falou não. A gente está em contato com todos os mestres, assim, o meu sonho de vida era conhecer o Antônio Carlos Gilkaff, porque eles salvaram a minha vida, assim mesmo, assim, foi a salvação através de um disco de vinil. Todas as frustrações que eu tinha naquele momento foram por água abaixo, porque eu ouvi canções deles, né, se Deus desse asa para a cobra, tirava o veneno, tirava o veneno e eu ficava olhando, achando aquilo uma forma maravilhosa de se fazer samba e de tirar aquela amargura e comecei a escrever também coisas que vinham ali, um falecimento, perdi alguém, um samba, me separei um samba, olhei para a janela um samba e fui desenhando isso em um disco solo, que é o Paraíso da Miragem. Isso já era uma tentativa da gente, junto com o Baiana, porque é um grupo muito grande, a gente não define muito o que é Baiana System e o que não é Baiana System. A gente vai criando as coisas e elas vão para os seus lugares, elas vão se encontrando dentro disso. Sei lá, tem uma música invisível, que ela era um samba. Você já passou por mim, mulher, e nem olhou para mim. Acha que eu não chamo a atenção, ou você desfaça e engana o meu coração. Eu fico aqui pedindo tanto, você passa e nem me vê. E virou, você já passou por mim, e nem olhou para mim. Era um samba de invisível, a olho nu. E virou uma coisa totalmente rebuscada dentro da história, né? Mas verdadeira ali do samba reggae, porque o Baiana foi trazendo. Eu comecei a perceber que o samba era móvel, que a música vestia roupas e ela ia para um lado, ia para o outro. E de repente a gente estava no celeiro de Antônio Carlos de Caffi, Maestro Bira, Afro Sinfônica, Lorembau, Manu Tchau, Curumim, Benegão, Edgar. João Américo, nossa, muita gente. Estava muita gente. A gente olhou e falou, nossa. E aí entrou naquele de vamos entrar no processo agora de tentar criar uma obra. E para criar uma obra, a gente tem que parar tudo, junto com essas pessoas, e ir pesquisar. A gente foi procurar o mestre regente, Mestre Jackson, samba reggae, para estabelecer uma relação dele, que era meu sonho. A gente passou dez anos para conseguir fazer isso. Porque eu fico de semana de um samba reggae como se fazia antigamente. Com a banda toda de samba reggae, o mestre regente ali fazendo, o apito. Estabelecendo uma relação com aquele engenheiro de som da Jamaica, que também faz cortes, como o Squat Perry, King Tubby. E toda essa cultura jamaicana que hoje veio transbordando na música pop, ressignificando o próprio hip hop e tudo isso. E a gente percebeu que eles dois tinham o mesmo valor. Só que o regente tinha uma ideia de resgate na Bahia. O mestre regente de uma banda de samba reggae, quando a gente tocava samba reggae, era uma ideia de resgate. A gente sempre entendeu a coisa, o resgate, como uma ideia de passado. E a gente queria tirar isso para todos os focos direcionais possíveis. Desconstruir o resgate. Desconstruir essa ideia de memória como uma coisa que já passou, mas como uma coisa que está no futuro. Até para a gente conseguir corrigir nossos erros do passado, que são importantíssimos e que estão relacionados a essas músicas que as pessoas ouvem. Eu estou aqui com um exemplo bem forte disso. De você entender o ambiente pela música que se faz. Você conseguir mesmo ver o ambiente, a rua, as pessoas, sentir cheiros e tudo mais, por aquela música. A gente começou a aprender samba com Antônio Carlos Jocaf, samba reggae com o Mestre Jackson, dubby com o André Charuji. Edgar começou a ensinar para a gente muito do canto falado. Curumim do samba soul. Benegão fazendo aquele dub poutre maravilhoso dele, que é fincado no samba também. E quando viu, estava uma coisa muito múltipla. E a gente acabou sendo meio que um condutor da história. É muito múltipla. A gente, estando no Carnaval aqui, vendo o Baiana e eu também ouvindo o que vocês gravam, sente esse leque grande. Mas o que me interessou, ressaltando o que você falou, é que você se reportou a Antônio Carlos Jocaf, que é uma coisa, saída da Bahia, uma coisa baiana, que precedeu toda a história da Achea Music. Mas uma outra coisa precedeu e foi embrião da história da Achea Music, que é o trio elétrico. Então, a guitarra baiana, na verdade, ela passou anos cantando sozinha. Então, quando o Moraes Moreira começou a cantar, botar voz com letra, canto em cima do trio elétrico, aí entrou um negócio sobre o qual vocês trabalham também. Então, você falou em duas vertentes que são do passado, da formação da música de Rua de Salvador. Eu queria que você explicasse como vocês desenvolveram a relação com o público que anda atrás de vocês, que segue o trio. Porque, desde que Baby Consuelo começou a cantar na rua, ela fazia, mais do que todo mundo, todos faziam um pouco, cada vez mais, mas ela fazia muito explicitamente uma campanha de pacificação da multidão, para que houvesse animação, até uma certa violência erótica, física, da dança, sem agressividade, sem destrutividade. Sem passar para o ponto, entendi. Mas ninguém tinha conseguido. As pessoas pediam paz, aí era um pedido, em geral, semi-atendido e logo frustrado. Vocês conseguem liderar uma multidão muito maior mantendo uma paz, assim, que é, eu vou dizer, é civilizadora na história da cultura de rua do Carnaval brasileiro. Como isso se desenvolveu em vocês? Veio mais de você como... Olha, Roberto Barreto, da Guitarra Baiana, ele é muito carnavalisco, ele tem muito essa alma. Porque ele é o... Ele é o... Exatamente, é da guitarra. O mundo dele é do tempo que a guitarra cantava sozinha. Exatamente. Então, ele tem todas essas imagens muito presentes na cabeça. Eu vim do interior e cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui do interior, não tinha visto o mar, aconteceu todas aquelas transições naturais de quem vem do interior. E fui para o Carnaval. A minha primeira ida no Carnaval foi assustadora e, ao mesmo tempo, de grande confiança. Parecia aquela bola que você tem medo de entrar naquele círculo, mas, quando entra, você está protegido por aquilo. Eu entendo isso perfeitamente. Essa sensação muito forte. Quando você entra, você fala, não, aqui é meu lugar. Mas, até chegar ali, eu comecei a perceber essa ideia dos toques, de que a gente toca muito e que é a permissão, é o toque. E perceber códigos e símbolos dentro daquilo do Carnaval, mas ainda como uma pessoa que estava ali fora, que não conseguiu entrar no bloco, os amigos todos foram e entraram no bloco, eu não entrei. Então, eu sofri aquela opressão, eu tinha que acompanhar meus amigos dentro do bloco e, ao mesmo tempo, me proteger. E eu estava sozinho e eu tocava numa pessoa que estava na frente e, logo, ela olhava para mim, pela outra forma que ele olhava para mim, ela já me assinava como fazendo parte dele ou não e eu comecei a perceber que a gente era um corpo só. E essa ideia orgânica do Carnaval, de tecer uma teia de corpo só pelas aquelas pessoas que estão ali próximas. Isso enraiza muito. Teve um Carnaval do Baiana que as pessoas estavam pulando em um lugar onde o som não batia mais. Porque o nosso trio é pequeno. Então, o som não chegava mais lá, mas as pessoas iam passando para a outra e eu olhava e falava o som está rolando lá? Não. Mas aquilo acontecia. A gente sempre analisou muito esse corpo, esse organismo vivo que é o Carnaval, quando as pessoas estão juntas umas das outras, como elas fazem parte de uma das outras, como é que isso acontece e o que a gente poderia fazer para evitar a violência. O ano passado e o ano retrasado, naturalmente, meio que a gente fica sempre abrindo a possibilidade da intuição lá em cima e não chega com cartas marcadas. E a gente ali está ouvindo tudo acontecer, muitos recados acontecendo, o trio é pequeno, a gente gosta do trio pequeno porque fica próximo. Quando sempre rolava uma confusão, porque as pessoas no Baiana abrem rodas, mas mais dentro de uma estrutura indígena, de uma estrutura de ciranda e até banhada com a estrutura do rock and roll, com a estrutura de música modal e de tentar estender aquela coisa para fazer girar, como é que faz isso, frases de reggae misturando com rock e tal. Quando as pessoas começaram a absorver isso, movimentos, abrir a roda, uma pessoa só entrar, passar a sua mensagem, olhar para mim, aí fechava, a outra entrava, a outra ajudava, pegava uma carteira, guardava, quer dizer, virava bons modos, as oportunidades de fazer coisas boas eram na roda. E eu percebi isso, achei muito lindo, mas a compreensão da segurança em Salvador com roda era diferente e havia uma agressão muito forte. E a gente falava para as pessoas, nesse momento, bater palma. E as pessoas, por um bom tempo, achavam que isso, a gente estava aqui parabenizando a atitude agressiva. Mas era como inverter a polaridade, uma transmutação. A palma como alerta e não como, e principalmente ocupar as mãos. E principalmente fazer aquele agressor pensar naquele momento. Porque a defesa estava sendo pior do que a palma. A palma estava ajudando muito do que a defesa, ou uma latada, ou um cuspe, ou uma tentativa de vencer daquela força de segurança que estava trabalhando com a agressão ali. Então essas palmas começaram a fazer tudo acontecer. Antes da agressão chegar, já tinha a gente batendo o pau. Vocês, tendo levado as coisas a esse ponto, por intuição, pela qualidade da música também, porque isso une as pessoas e dá uma ideia de respeito e auto-respeito a, assim, o compromisso com realizar uma música de qualidade para o carnaval já traz uma sensação de auto-respeito. E essa intuição da interpretação da comunhão, que é a multidão seguindo um bloco que toca, mas é uma multidão que já escolhe também uma música que procura se respeitar como música e a pessoa capta isso. E isso se tornou contagioso e se mostrou uma força, talvez a maior força do Carnaval da Bahia ultimamente, recente. E isso mudou de patamar a questão. Eu vi muitas cenas de violência em outros blocos, maravilhosos também, por mil razões. E até esse transbordamento para a violência faz parte de uma certa afirmação da energia de quem está ali e tal. Mas é evidente que o que vocês fizeram mudou de patamar. Essa mudança de patamar, eu tenho a impressão que é, na medida em que algo nessa vida pode ser, irreversível. Porque é muito grande e é um lugar onde ainda não tinham chegado na experiência sempre rica e espiritualmente profunda do Carnaval de Salvador. Esse negócio que vocês conseguiram é muito, 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 muito grande. Então, não é uma previsão de que isso é inabalável, porque muita violência... No final da passagem do Baiana, quando já chega em Ondina, ali tem uns esboços, porque vão se somando multidões que não estavam atrás do Baiana, estão gostando do que está passando. Exatamente. E também a atitude da polícia naquelas áreas se torna mais uma polícia mais desconfiada, até das rodas e das coisas que não seriam violência, parecem violentas, terminam se tornando por causa da intervenção da polícia. E vocês, para complementar esse quadro do que vocês fazem, vocês levam a multidão a ter uma atitude em relação à polícia que é admirável, porque não é uma oposição à polícia, não é um antagonismo à presença da polícia, é um reconhecimento do papel que eles cumprem para levá-los a cumprirem o verdadeiro papel que eles devem cumprir. Exatamente. O que, de fato, acontece já num nível considerável. No final, quando chega em Ondina, isso você vê que ainda é... está sendo conseguido... Exatamente. Mas, olha, vou dizer, o movimento de vocês é vitorioso. A gente sente muito a cada rua que vira no carnaval e tal, a gente percebe se essas pessoas já absorvem ou não absorvem esses códigos. virou a rua ali, eu já sei se aquele... No olhar, você já sente. O carnaval, ele é muito forte, espiritualmente falando, sabe? É onde aprende tudo, é muitos sonhos e muitas reflexões daquele movimento todo. Sei lá, você está indo para a Ilha de Itaparica, lendo o Dacir Ribeiro e subir no trio e ver aquelas pessoas lá de cima e começar a entender o potencial, a ideia da roda, o que é isso, e ver tudo como gódigo, como símbolo, palma, roda, é só amor e tal e como as coisas estão acontecendo para a gente é de fazer leituras, a gente ainda está fazendo as próprias leituras do que a gente está dizendo. Ultimamente, a gente lançou uma música chamada Alfazema e uma capinguinéa, depois falaram, nossa, andou as plantas de batismo e não sei o que. A gente ainda está meio que calculando e entendendo o que a gente está fazendo dentro dessa história toda. Estão rezando ainda. É, a gente está rezando ainda, exatamente. E agora a gente está rezando, agora acho que numa capela com muitos santos dentro dessa história, muita simbiose, muito secretismo dentro disso, que é esse auge, assim. Eu agradeço muito estar com as pessoas que fazem parte do Baiana System, todas as pessoas amantes de música brasileira, todas as pessoas que ouvem Barnier Cartier, Tony Dito, Antônio Carlos de Ocaf, Erasmo, Ed Star, pessoas que ouvem essa música brasileira que a gente gosta, que a gente vê, esses alicerces da história toda que é bom pesquisar, que é bom descobrir. E, no final das contas, são códigos que a gente está tentando colocar ali dentro e, repito, para nesse momento, que eu acho um momento muito importante de valorização cultural. Eu acredito que isso é a acupuntura social, como eu estava conversando aqui fora, no Pôr da Barra ali, de que a gente não tentar dizer a coisa com uma reação, mas sim abraçando a pessoa de comportamento para que ela entenda aquilo depois. Deixa o tempo dizer e coloca as coisas na frente da pessoa para ser de uma situação mais ou menos parecida com essa palma que você já bate palma como se não fosse ter violência mesmo estando na situação. Aí você intensifica, você induz a pessoa a ter uma educação melhor, nenhuma compreensão, uma audição, a deixar as coisas que são mais em tempos de fake news, de tudo, com essas transformações, a dar o caminho das pedras. O caminho das pedras é a pesquisa mesmo, assim, é bem mais profundo do que isso. E os mestres, não entender os mestres. A minha bandeira sempre foi de falar dos mestres. Eu não estou aqui para falar de mim, o Baiana nesse disco não está para falar do Baiana. A gente foi abençoado de estar com essas pessoas ao mesmo tempo. Nunca aconteceu isso na nossa vida e de repente o Antônio Carlos Jocafo que eu nunca pensei na vida de conhecer, eles me ligravam me chamando de Russinho e eu perdi um pai e de repente eles são dois e meu filho, não sei o que. Eu passo mal. Quem canta a canção que fala sobre o centro da terra, o fundo do mar? Nossa, que importante você perguntar isso. Quem canta? Lourimbau. Lourimbau. Aquela voz ali, aquilo é diferente da sua vem uma outra coisa e você sente que tem que pensar mais por causa daquela voz. Exatamente. E é o mantra, né? É o mantra. A gente sentiu a necessidade do mantra. é bonito, repetido. A gente começou a fazer isso nos shows, né? Fazer uma explosão, uma catarse, tá, 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 de repente um mantra. Um mantra. Toca o mantra. Aí as pessoas respiram, começam a pensar e se olhar e rola aquele momento e tal e cada vez mais os mantras estão tomando uma situação. O que eu estou vendo de muito bonito acontecer no show do Baiana é que não só no momento rítmico de explosão as pessoas estão fazendo roda e fazendo as coisas. Quando toca o mantra elas continuam. Ou seja, elas estão começando a compreender essa transformação de preenchimento do som. Não precisando ter que bater. E esse mantra que o Lorimbal canta, eu queria que você dissesse o texto da letra. No meio do centro da terra, no fundo do fundo do mar, no meio do centro da terra, no fundo do fundo do mar, do mar. Ele começa a colocar isso. Sabe, Caetano, a gente começou a querer fazer música na ilha, no meio do mar e em Salvador para fazer os três, que seria essa trindade. Tudo nesse disco a gente está trabalhando muito em três. No outro era dualidade, duas cidades. Agora é três, a ilha, Salvador e o mar. No fundo do mar eu não tive propriedade para escrever. Porque eu não sou um pescador do fundo do mar para entender de peixe, de tatatá. Lorimbal, ele é marítimo. Ele é o do Binibau. Ele é o capoeirista transformado em jazz. Qualquer pessoa que chega aqui e vê as músicas dele lindas e acha absurdo. E ele é uma pessoa dali da rua, marítimo, onde o Bully Bully é o do sertão, o sertão vai virar mar. Você encontra no cruzamento deles dois muito presentes aqui em Salvador. Você encontra ele no Rio Vermelho se você passar ali e se você for mais ali em Lauro de Freitas você vai encontrar ali por Itinga e tal o Bully Bully também. E tem esse cruzamento e é muito belo. Então eu fiz músicas na ilha junto com Antônio Carlos Jocaff e tal, músicas em Salvador e essa música do Meio do Mar. Ele que fez. A gente botou ele no barquinho e foi para a ilha com ele no barquinho e foi absurdamente emocionante. Ele é um mago, um mágico que com um binimbal de três, quatro, tríades de nota ele consegue construir melodias que transcendem a ideia da ladainha natural e regional da capoeira. Vem cá e Antônio Carlos do Jocaff agora dando uma paradinha especial sobre eles a ligação de vocês com Itaparica tem a ver com eles? Não? A ligação... Você juntou as duas coisas quando falou aí. Exatamente, porque eles... Eu liguei para eles e falei por que vocês ainda compõem sobre Salvador dessa forma tão linda? Vocês compõem sobre o quê? Tudo sobre a Bahia e eles já moram no Rio há muito tempo. É, no Rio. E aí eu comecei a pensar que eles têm uma lembrança e uma memória de uma Bahia maravilhosa de transformação para que seja assim. E eu comecei a mergulhar nisso, nessa imagem deles de uma Bahia que eu já estava morando e que muitas das vezes eu não via aquela imagem naquele coqueiro, aquela brisa naquela praia, nem aquele romantismo naquele pelourinho que já se transformou muito. Então eu comecei a tentar cavar essas histórias. E eles são muito marítimos nas coisas, né? Fazem versões ali de músicas que eu sempre achei que eles estão compondo na beira da praia. Eles estão presentes nessas canções que eu ouvi como autores? Aquela música água. As canções novas são muito boas. As canções do Baiana são sempre fortes, boas, interessantes, no mínimo. E essas novas são ainda mais incríveis. Eles, né? Por isso. Tem um negócio... É por isso que é mais incrível. Porque assim, eles ligaram para mim e falaram, Russo, a gente fez algumas músicas no violão para fazer um próximo disco que vai rolar. Fiz lá 12, 15 músicas. É aquele disco que você se referiu antes? Exatamente. Que é seu, sem o baiano. Não é necessariamente baiano. Exatamente. Não é necessariamente baiano. É um negócio seu. E não é muito solo meu também, não. É porque tem o Tonicato do Café. Exatamente. A gente está vivendo junto com essas músicas. Mas vocês compõem juntos? Muito. Por WhatsApp. Pelo telefone, pelo WhatsApp. Nossa, eu gravo no WhatsApp, ele grava no Toca Fita e depois da hora do Toca Fita para o WhatsApp e manda a melodia, eu mando para eles e é muito interessante você trabalhar através dessas mídias novas e modernas com pessoas que valorizam isso com o valor sentimental de uma carta. Com o cheiro de uma carta. Isso é uma maravilha. Nossa, eu fiquei emocionado porque eu já banalizava essa mídia. Eu falava, não, tal, não sei o quê, música pelo computador, fazer uma rima aqui, uma rima ali. E depois eu percebi que isso realmente eram recados maravilhosos e atemporais. Eles assinavam no final da mensagem. Quem está falando aqui, não precisava. Quem está falando aqui é a Jocaf, eu não sei muito gravar sobre isso e tal. Então veio uma construção de quebrar um pouco a ideia da tecnologia dentro da própria tecnologia. E eles pediram para mim para fazer músicas em beats do Baiana. Eu não podia fazer, tudo bem, estava me chamando para fazer os violões, mas, sabe, podia fazer essa música aí nesses beats aí, não, tarará. Aí eu mandei. E aí, show de bola. Troço, isso é um negócio... Você sabe que havia um sonho, pelo menos numa pessoa que eu conheço da Boé, que é Geraldo Badá, de que alguém fizesse alguma coisa, exatamente o que você está fazendo, com Antônio Carlos e Jocaf. Ele queria que eu fizesse, eu tentava... eu adoro, queria poder fazer, mas ficava esperando de onde virar isso. E você está fazendo um negócio que era um dia... faz anos, que era um sonho de Geraldo Badá, que é um dos fundadores do Badáue, que está também na história do Carnaval da Bahia, que é meu amigo. Mas é curioso ele ter falado exatamente isso que você está fazendo, que é fazer um negócio com Antônio Carlos e Jocaf. É maravilhoso, porque eles são muito modernos. A ideia das guitarras, aqueles discos mais modernosos deles ali, que permeavam a estrutura toda. Tem canções inesquecíveis e eles lançaram a palavra brega no Brasil, né? Total. Fui dançar naquele brega, nunca mais saí de lá. Essa música lançou a palavra brega que não era conhecida, era palavrão, era palavrão aqui na Bahia, não é conca? Sim. Era palavrão, ninguém falava brega. Você não falava brega na frente de uma moça, da mãe do seu amigo, não falava, palavrão. Significa puteiro, né? É, total. E a coisa do puteiro que eles falaram? Ele passou na censura porque eles passaram lá no Rio, ninguém conhecia a palavra brega, ficou. Mas aqui na Bahia todo mundo dizia, cara, o cara está falando brega na música. Fui dançar naquele brega, nunca mais saí de lá. É demais, né? Muito linda. E a palavra brega ficou aí, negócio de música de brega, que é música de puteiro, aí ficou, depois ficou a música brega, o pessoal de São Paulo, do Rio, começou a usar como adjetivo e ficou. Então, antes da gente fazer um esforço para parar de falar, eu quero te comentar um detalhe sobre o Felipe Cartacho, porque esses desenhos que acompanham todo, esse visual que acompanha toda a carreira do Baiana, e que também tem aqueles vídeos, a edição dos vídeos é bonita e é moderna, mas os desenhos têm muito a ver com o Rubem Valentim, um pintor negro baiano, só que é tudo trazido para branco, preto e azul, e azul, não tem rosa, branco, preto e azul, mas tem se você misturar. Vamos, a gente chega lá, a gente fala com o Felipe Cartacho, dá um jeito, mas é branco, preto e azul, mas tem uma espécie de construtivismo afro, assim, um pouco, é um concretismo, afroconcretismo, que é o negócio desse grande pintor baiano, negro, que foi Rubem Valentim, tem o negócio do Cartacho, consciente ou inconscientemente, tem um parentesco muito grande com isso. Uau, que mágico, a gente vai encarar, agora que você falou isso, a gente não vai parar, vamos ver o que é que o Felipe diz. Agora, quando sai o disco novo? Que já devia ter saído. Por que não saiu? Você começou a dizer... É, eu estou louco para fazer esse disco novo. Itaparica, O Mar, Salvador, fez uma conta danada e não disse por que não saiu ainda. A gente tocou a primeira vez no 2 de fevereiro, a gente tem uma relação muito forte com as datas. Então vai ser 2 de fevereiro? 2 de fevereiro, a gente lança esse disco, ele já sai. Mas os outros também foram lançados em 2 de fevereiro? A gente lança single em 2 de fevereiro, tocamos a primeira vez em 2 de fevereiro e acho que a gente chegou a lançar algum disco em 2 de fevereiro. Fez um... A gente marcou essa data como a data de proteção para colocar as coisas ali no verão. Porque é a data que a gente está nas ruas. Então não vamos mudar nada, não. Não lança mais cedo, não. Desce para o 2 de fevereiro mesmo. A gente vai tocar o 7 de janeiro em Itaparica, que fala sobre essa independência, fecha do Caboclo e tudo mais. Ele pegou um aparelho daqueles de medir se tem metal ou não no chão e eles foram para tal lugar porque eles sabiam da história. Geiger. Isso por agora, sim. Passaram o aparelho, acharam a moeda antiga e começou já a contar a história. Tem jovens da ilha, Grupo Baré de Março e tal, que são pessoas que estão convivendo com os historiadores e que têm uma propriedade de falar sobre movimentos, de tudo o que está acontecendo em relação ao nosso social, nossas reações e tudo mais, muito fortes. E de repente, ele vai em um lugar e acha a moeda e fala por isso, ali que é o lugar e você fica ali bestificado com aquela interação daquela pessoa que tem realmente o conhecimento atemporal do que é a pesquisa, do valor cultural que isso tem. E a gente, nosso intuito é trazer essa pesquisa com um banho de coisas populares para que esses códigos sejam fáceis de se absorver, para que o IGXA seja fácil de se absorver novamente no Brasil. Novamente no Brasil. Porque a gente tomou muita aula, esse regra e compasso, a gente tomou muita aula de IGXA e a gente percebe que as pessoas têm esse movimento para que o samba reggae seja visto como uma música futurista e o entendimento de um original sound design e tal como isso. É, com certeza. Mas tem umas roupagens rítmicas dentro da história que empurram a uma certa confusão por causa dos elos de referenciais. Dos elos de referenciais da história. Passa tudo ali, pagodão, o começo do trio elétrico. Exatamente. Antônio Carlos e Jó Carro, pô, vai longe, né, agora. Então, dois de fevereiro. Dois de fevereiro. Iemanjá. Iemanjá. Salve dois de fevereiro com todas as suas pessoas. Axé. Axé. Ao lançamento. Você já passou por mim Passou E nem olhou pra mim Você já passou por mim E nem olhou pra mim E nem olhou pra mim